Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? É o bode? Eu gosto do tamanho desse troço Eita, espatei Fica por essa furada Eita, quase me queda Aí é osso Esperar chegar mais perto do que for Esse cara é um tiro de perto Tem que tirar de longe Olha aí Ele fez o QN E o cara Eita Aquele é da boca feio Eita 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 Parabéns 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 Que Eita 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 Sai cara, não me enverrou isso Já ta aqui Ta ficando triste com a situação ... O que é isso, cara? Calma aí, deixa eu ir Como é que não tem sangue lá? Eita ai... Uau! Eita ai... Sai fora... Acabou na bala Passou pra... Pra 12 Eita ai... Certo... ... Tá bem-cato, tá? Certo... Matei? Matei Nossa cara, o que é isso? Vai ser toda munição de pistola nesse bicho O que foi isso? Quem foi isso? O que foi isso?